Para mim, esporte é essencial. Se eu fico parado, eu fico ansioso, não me sinto bem, assim eu sinto muito melhor fazendo esporte. É quase um vício. Geralmente eu venho só nos sábados aqui para a USP, aproveitar um pouco também a estrutura que tem aqui. O meu treinador, meu fisiologista também, ele me falou que realmente não tem como você treinar sem você saber os seus limites, onde você tem as suas zonas para treinar, senão você está só no axômetro. A partir dos dados do teste ergo-espirométrico, você acaba identificando as intensidades importantes para treinamento. Então, ao invés de você sair correndo em qualquer intensidade, você precisa definir quais são as intensidades ideais para você fazer o seu tipo de treinamento. Através do teste de ergo-espirometria, você define em batimentos cardíacos quais seriam as linhas de corte. Então, a partir desse nível de batimento cardíaco, você entra na zona aeróbica, a partir daqui do segundo nível, você entra na zona anaeróbica. Aí o treinador, de acordo com o nível de treinamento que ele quer que o atleta faça, ele vai definir através do batimento cardíaco. Hoje você vai superar a marca X. Está muito mais preciso você montar os seus treinos se você sabe exatamente onde são os seus limiares todos. Quando o foco é saúde, qualidade de vida, pessoas que querem fazer provas de 5, 10 quilômetros, é importante ter os dados do treinamento baseado na resposta da frequência cardíaca. Se você fez o teste ergo-espirométrico, encontrou a intensidade desse primeiro limiar e de segundo limiar, programe lá no seu monitor cardíaco essas intensidades e faça os seus treinos baseado nessa intensidade. Você vai, de certa forma, fazer os seus treinos com muito mais segurança do que sair correndo aí que nem feito louco, acelera, diminui a intensidade, enfim. Sem nenhum parâmetro fisiológico para estar controlando o seu treinamento. Se inscreva no canal.